Música Quando se fala em qualidade de vida, muito se fala sobre o estresse. O termo que foi emprestado da física é definido como a soma de respostas físicas e mentais do organismo frente a determinados estímulos externos. Mas o que realmente o estresse causa em nossas vidas? Para debater essa questão, foi realizada na Faculdade de Odontologia de Bauru, a FOB, a Conferência USP sobre o Estresse. Essa conferência sobre estresse faz parte de uma série de conferências chamadas Conferências USP, que são 36 conferências distribuídas em 3 anos, e que abordam todas as áreas do conhecimento. O evento, que faz parte do calendário oficial dos 50 anos da FOB, contou com palestrantes de vários países, como Dinamarca, Finlândia e China. As conferências visam exatamente a tratar da questão central da universidade, isto é, a discussão a respeito do conhecimento, da ciência, da tecnologia. E isto não tem fronteiras. E é importante que a Universidade de São Paulo discuta internamente, mas discuta também com personalidades que vêm do exterior. Em dois dias de palestras e debates, foi discutida a relação do estresse com a qualidade de vida e também com problemas crônicos. O estresse influencia a vida de todo mundo, tanto nossa vida normal, como dos pacientes, como dos atletas e assim por diante. Por isso que, como eu disse, é um tema transversal. E é importante fazer estas conferências não só em São Paulo, mas também nas unidades do interior, para fazer parte da integração da Universidade de São Paulo. E é importante fazer parte da Universidade de São Paulo.